Ele é fundador da primeira universidade virtual especializada em fantasia. Seu apelido é The Tolkien Professor. Seu apelido é The Tolkien Professor. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Corey Olsen, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Corey Olsen nasceu em 16 de agosto de 1974. Foi professor do departamento de inglês no Washington College em Chestertown, Maryland, nos Estados Unidos. Lá ele dava cursos sobre J.R.R. Tolkien e literatura medieval, especialmente Chaucer e Sir Thomas Mallory. Ele costumava dar aulas também sobre literatura arturiana, amor cortês, a Bíblia, mitologia greco-romana e até teve um semestre inteiro sobre as obras tolkienianas. Em 2007, Corey Olsen ganhou o Alumni Association Award of Distinguished Teaching, a premiação mais prestigiada dada a um membro da faculdade no Washington College. Olsen recebeu seu bacharelado em artes pelo Williams College, onde ele se formou em inglês e astrofísica em 1996. Em 2004, ele conseguiu o título de Ph.D. em inglês pela Universidade de Colúmbia. Corey Olsen estudou o Tolkien praticamente por toda sua vida. Enquanto professor, ele se tornou cada vez mais frustrado com a separação entre a academia e os leitores em geral. Ou seja, a incapacidade dos leitores e amantes da literatura de apreciar as descobertas instigantes feitas no mundo enclausurado dos acadêmicos. Em julho de 2009, Olsen lançou seu website e podcast chamado The Tolkien Professor. Sua intenção era compartilhar seu trabalho acadêmico com o público, conectar pessoas que desejassem ser incluídas em conversas literárias e ponderadas sobre as obras de J.R.R. Tolkien. Nessa plataforma, ele posta uma série de palestras detalhadas sobre as obras de Tolkien, bem como responde a questionamentos e discute com outros leitores de Tolkien. Desde o lançamento do site, já houve mais de 1 milhão e 200 mil downloads de suas palestras e podcasts. No site The Tolkien Professor, há também links para palestras que o professor Olsen proferiu no Washington College, uma série de podcasts focada numa análise aprofundada de O Hobbit, bem como vários links de sessões de perguntas e respostas feitas por ele e vários acadêmicos proeminentes no campo dos estudos tolkienianos. O mais legal é que todo o material gravado é completamente grátis, e muitas vezes é possível interagir com o professor e demais participantes. As falas dele são sempre bem-humoradas, sem deixar o zelo pela obra de Tolkien de lado. Encorajado pelos ouvintes e entusiastas de seu podcast, Corey Olsen estabeleceu o Mythgard Institute, em 2011. A proposta do Mythgard é providenciar suporte e facilitar a pesquisa e palestras em estudos tolkienianos, literatura de fantasia e campos relacionados através do meio online. O Instituto estende o diálogo do professor Olsen através da crença em estudar o que amamos e compartilhar com todos aqueles que desejam aprender. Tanto o Mythgard quanto a instituição parceira, o Signum University, buscam criar um ambiente onde estudantes e leitores em geral de qualquer background podem aprender, pesquisar e explorar o mundo de fairy, fantasia e medieval, através de pesquisa acolhedora e interativa num ambiente baseado em palestras. O professor Corey Olsen alimenta também o canal do YouTube da Signum University, com as suas aulas e palestras online. Muitas vezes ele recebe convidados de peso. Vocês podem encontrar lá, por exemplo, o curso em três aulas, Tolkien Dark, com a professora Verlin Flieger, sobre a qual falamos lá no TT nº 457, onde ela fala sobre Coolervo e Ultron e E-Tron. Tem também um curso com Tom Sheep, considerado o maior tolkienista de todos, sobre o qual falamos lá no TT nº 352, dando aulas sobre Tolkien e Beowulf. Corey Olsen é uma das pessoas que participaram do documentário Tolkien's Monsters, de 2009. É o nono episódio da série documental do History Channel Clash of Gods. Também aparecem nesse documentário, entre outros, Michael G. C. Drought e Dmitra Fimi. Em 2012, Corey Olsen percebeu que ele já tinha comentado todos os capítulos do livro O Hobbit em suas aulas e podcasts. Incentivado por seus alunos, ele reuniu todo aquele material em formato de livro e lançou Exploring J. R. R. Tolkien's The Hobbit. Esse livro, de forma bem mais despretensiosa do que o Companion do Senhor dos Anéis que eu falei lá no TT nº 413, é também o Companion para O Hobbit, pois ele faz uma análise capítulo a capítulo do livro. Sabem a lista de livros relacionados ao Hobbit que o César fez lá no Veda nº 14? Pois podem tranquilamente acrescentar esse livro do Olsen. E o mais legal é que esse livro teve tradução para o português, e foi lançado por aqui ainda em 2012 pela editora La Fonte. Para quem reclama que aqui no Brasil não temos muitos livros de estudo, e isso é uma verdade, aqui está um que todo mundo deveria ter. Há algumas ressalvas quanto à tradução, pois a impressão que dá é que o tradutor não era muito conhecedor da obra toqueniana. Ele acaba traduzindo termos de uma forma própria, sem seguir muito o padrão oficial. Mas podemos falar mais sobre isso numa futura resenha sobre esse livro. Então é isso, pessoal. Vale a pena ir atrás do trabalho do professor Corey Olsen. Explorando tanto o site quanto o canal do YouTube, vocês vão tomar conhecimento de diversos cursos e palestras com estudos toquenianos. É só ir e escolher aquele que for de seu interesse. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. E sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!